Ah, então, né, quem não gastou boca vai ter oportunidade de ver a foto. O que que foi? Não, eu quero ver o PNC, eu gasto uma dona, você me cede de uma dona lá, ó, você vai continuar nessa zona. Eu vou mesmo, eu vou montar a mágica, olha lá, você já viu isso daqui, olha isso, Brasília. Então, quem viu, viu, quem não viu agora, pra outra conferência. Olha, meu pai! Não entrou também, né? Ele é o meu fred, sim. É. Pois é, tá vendo? Dá pra ver seu pai lá. Oi! Oi! Pronto, já tá de bom tamanho, agora é uma dona, essa não sabe dela por que vai ser histórica, vou estar ligado décima, e aí saberemos mais se for. Não vai faltar a gente ver esse último ano, não é? Eu vi pelo momento que eu vi nessa semana passada, inclusive, se ligado em cima, mas tá voltando. tem filmes de Março, São Paulo, do Sárden, do Rio de Janeiro, um lugar, e todos os lugares que estão cheios de coisas, produtos, em homenagem a Diva. Olha só, bacana, tá real de pintadura, gostou, não, porque eu vi esse vídeo da Diva. Um fred, 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 um fred. Tem tudo, olha lá, a gente vê essa, o leque que tá na moda agora, nas peças que você consegue ver, tem leque, tem de tudo. Pois é, então lembrando que a gente tá lembrando que gera emprego, né, que todo mundo quer se ver, se não trabalhou antes pra poder ter esses produtos, né, e aí agora a venda tira, imagina, inclusive não tá trabalhando aqui no Brasil e no Rio de Janeiro, que vai ter agora, inclusive, né, esse produto muito bom. É, eu sei, inclusive, que um dos itens mais procurado é o famoso que eles se chamam de chá, você tem? Eu entendo, realmente, mas eu vou tentar achar, olha, tem várias formas de usar, olha que registro incrível, eles tão livres e cantos, é show, que tem lá no Saara, né. Ah, olha lá, tem lá no Saara também. É, a minha Patrícia adulta é o próximo do Boi pra casa, que tem uma bebida garotinha e não se dispõe, e ela vai assistir um show em casa, porque ela não é louca, nem caralho, como se não tivesse. Tem que comemorar, se crista, olha que, olha que problema legal, né, eu senti um comentário, dizendo assim, né, ah, eu não sei, eu tô tão triste, porque, eu não sei se eu vou conseguir, não sou da Madonna, mas ao mesmo tempo, eu também tô triste, que vai que eu vou, e eu fico triste. Não, não, não é, não, porque pode ser uma encrenca aí no show. Ou até um lugar que é cheio, não é, não, 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 não. Mas então, fica em casa, olha que problema legal, você se veste, faz uma maquiagem, sei lá, brinca, põe uma peluca, faz o que você quiser aí, mas faz uma surpresa com seu marido, com seu amor, com seu amor. Não é? Não é? Não é? E aí assiste o show de berço, né? Faz um jogo de panela, Zé Maria. Assiste o show de pães. Vai cá. Está aí na minha casa. Vou tentar cobrar aí os produtinhos para me preparar. E vou anteciver a minha empresa. Minha senhora, bota o sutiã com o povo, faz uma surpresa com o celular. Eu só queria saber como é que abraça alguém com o título. Ah, difícil, né? Porque dá uma distância. É por tudo. Será que dá um churro? Não, não. . . . . . . . . . Não sei, é o contrário que eu te compro. Diz que vai ser para a economia periódica, o que eu tenho, de 273 mil pontos. É importante, né? É dólar? Reais. Não, tá bom, né? E a internet se diga de forma. Isso é prova disso aí, né? A chumosa brincadeira que fizeram com a Madonna chegando no hotel, né? É, isso aí é a obra do João Mestre, e as irmãs vão ter só na Paraíba e eles vão à cena da Suzana Vieira na novela Por Amor, vai representar a Madonna chegando no hotel. A gente pensa que a Suzana Vieira é a Madonna e imagina que ela está chegando no hotel. Gente, como abrindo tudo, janela, varanda, só que parece um compartimento do inferno, estão quentes. Vocês não sentem a mão, não, é? O compartimento do inferno é inscrito. É inscrito, é inscrito, é inscrito, é inscrito. Aqui em Mãe do Brasil, chega no Rio de Janeiro, tem que ver. Nossa, ainda mais agora, a gente já está frisindo, a gente não está, tem a ideia. Nossa, aqui está no São Paulo, está vendo 31, é um susto mesmo. É, a resposta, a gente não me diz, é 24, 25, 25. Alô, ele vai tentar ainda mais. Diana, como se bastasse, olha o que está circulando nos redes também. É uma falsa mensagem, uma falsa, tem gente, da Madonna, que diz assim, Olá, friends, aqui é a Madonna, inteligente, eu estava ali deslocando, até Copacabana, dentro do vulcão, fui assaltada, estou entrando em contato para saber se há a possibilidade de estar me ajudando aí com o VIX. Se você quiser, me puder, me ajudar, peço em fundo. Graças, amigo, se espero no meu soco. Ah, não é a falsa, não é a falsa, não é a falsa. Não é a falsa, não é a falsa. Não é a falsa. Não é a falsa, não é a falsa. Agora eu estou me contando que dá um choro se ela tem que chover no caos, né? Foi, ela até caiu um pau. Caiu, é, foi. Então, isso que a previsão do que ela não fez, de jeito nenhum, de maneira forte e sossegada, ocorrendo que tinha o céu, o mar, a lua, não sei se vai ter dúvida, o caralho. Não é tão menoso? Não, não é tão menoso, mas eu acho que vocês ficam lá, sim. Você vai? Eu não vou dessa vez, mas eu já vi a Madonna do Rio de Janeiro, já vi São Paulo ao vivo, muito pertinho, que foi assim, onde eu acho que eles ficam na minha vida. Dessa vez, eu estou fazendo isso. Eu não vou falar isso? Ainda não. Tá chegando. Tá chegando. Você vai, eu vou? Eu vou ficar doida na sua vez. Tá bom. Eu vou ficar doida na sua vez. Beijo. Obrigada. Eu vou ficar com o seu rosto, mas eu estou nesse dia um bom exílio. Eu vou ficar com essa semana aqui, por favor. Olha, eu vou jogar. É doido, olha. Bom, vamos agora para o nosso jogo de panelas da semana. Todos os panelas que estão passando em São Paulo, participam dele. Carlos, Yara, Arthur, Laura e Cássio. Hoje é o dia da segunda e última parte do jantar do Carlos, que a gente conheceu ontem. Foi o nosso primeiro ontem mundial e nós vimos toda a preparação do dia ontem. Agora, hoje vai rolar o jantar e o Carlos vai dar aqui, daqui a pouquinho, para os comentários. Mas antes, roda a vinheta. E aí, vamos lá. Pois é, hoje é aquele dia que a gente começa já a definir para quem vai a sua cursita. Então, nós vamos conversar? Vamos conversar, vamos conversar, vamos conversar. Vamos conversar, vamos conversar. doença do aparelho digestivo em geral, questões de glicínico, questões de hélio, do aparelho abdominal, câncer do aparelho digestivo, hemorroides, a parte de colopropotologia também. Nossa, é um trabalho muito. Gosto bastante. Você gosta de cozinhar também, mas não entendeia se inscrito no meu aparelho. Obrigada. A gente estava observando ontem, a gente vai recordar os pratos que a gente trabalhou, mas ele é bem retórdico assim, né, Renato? Estou arrumadinho, né? Bem silencioso. Qual é o momento? Como é que o Carlos preparou os pratos em breve? Vamos lá. O Carlos começou o seu preparo pela sobremesa, que ele chamou de declaração da mão. Isso é uma crema catalana. Depois, o Carlos faz o seu preparo pela sobremesa. escada do peixe e valência. É um vinagrete. É um que promete, viu? E, por fim, ele fez um prato principal chamado Lalon, que é o arroz de par. Ele usou vários ingredientes e requestipos. doido pra ver o que a turma vai achar nesse estado eu também achei maravilhoso eu vi que você se inspirou ali no amor pra todos esses jantais você é casado a gente mora ali há quatro anos a gente ainda não fez nenhum casamento mas sabe a Gabi, quatro anos já é um bom tempo o pedido de casamento foi nasceram, na Espanha, há dois anos você gosta da Espanha então? por isso que você escolheu ele? eu sou eu entendo porque eu sou eu entendo porque eu sou eu entendo de casamento a gente vai se repetindo dois anos e eu me casava ainda eu me casava caro depende do que você queira fazer é que a gente tem muitos alunos a gente tem muita essa questão da conversão de perigo a gente tem muitos alunos mas é claro a gente precisa também pensar como que vai ser isso daí eu acho que a gente não tem que ficar muito bom tem um alunos do tema e aí eu falo que a gente fala o que você pensa sobre esta frente tem uma cozinha também? tem uma cozinha só que ele é mais no gosto ele é a formiga da casa aí você fala só agarante a água esse dia realmente faz super certo o tema do jantar gente foi o Flamengo e Sabor um convite à Espanha nós vamos ver a chegada dos convidados essa é uma parte que eu adoro porque ver a criatividade do pessoal de cortar a roupa pensar na roupa como é que seria vamos conferir vai lá conferir galera eu voltei aqui boa noite boa noite boa noite boa noite boa noite o segundo caso ele foi uma pegada da floreira conseguiu com o outro que não com o carro